Gol dos caras, Pikachu, velho, pelo amor de Deus React de Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana, meu nome é Caio Garça e se inscreve no canal Mano, antes do jogo assim eu não tô com muita esperança não, tá? Se a gente levar pros penas a gente tem que agradecer já No Corinthians é muito sem padrão, pode ser muito tempo jogando mal, tá ligado? Não tem como você criar uma expectativa Se passar, pô, vou ficar feliz pra caramba, mas... A expectativa é essa É, tá 70 a 30 A gente sabe que estamos praticamente eliminados, se passar... É, tá 70 a 30, tipo, 70% que o Fortaleza passar e 30% pra gente É, o Romero vai servir de apoio pro Tio Chico, tem jeito Tio Chico tá, digamos que o Romero vai ser a bengala do Tio Chico nesse jogo O Tio Chico e rezar pro Romero ajudar ele até quando o Romero tiver fôlego Botar o escapulário aqui, ó São Jorge e o símbolo do Corinthians Proteger a gente essa noite aqui, não vai precisar de muita proteção A gente parece que tá nervoso... Ih, bateu na mão, hein, mano Nossa, bateu na mão o pênalti Meu Deus, bateu na mão, velho Não havia a angulação no braço Tomara que não dê pênalti, mas bateu na mão dele, velho Tinha no braço, mas tava colado na mão É, tava tirando o braço, ele tava tirando o braço e bateu Tava recolhendo o braço Ah, ainda bem, graças a Deus, não foi pênalti Tava recolhendo o braço, quase que meu coração já para no primeiro minuto de jogo, praticamente Pelo amor de Deus, o Romero, nós precisamos de um gol seu hoje Um golzinho, o Romero Você chegou, fez uma bela partida contra o América Media Depois se machucou contra o Bahia e não jogou mais A verdade é essa Não que ele não jogou mais, mas não foi aquele cara que a gente viu no primeiro jogo Mano, já tomou a primeira bronca ali Mano, tomou? Não vi não Sim, tá saindo da área Da área técnica Isso Isso mesmo, mano, se precisar você entrar em campo, você entra no campo mesmo Entra no campo e já Tá mais nervoso que a gente Tô nervoso, mano, a barriga tá até dando um piriri já, velho Você acredita? Pô, tô tão ansioso, velho Tão ansioso que você não tá noção O Corinthians Vai até o meio de campo e depois volta tudo Parece que o Corinthians tá querendo desacelerar o jogo, mano Esses primeiros minutos, tá querendo, tipo assim Não tá querendo acelerar o jogo, tá ligado? Parece que tá querendo levar já pro empate já Loucura isso, né? É loucura, né? Claro que é loucura Tem jogo demais Tem muito jogo ainda A gente não tá nem passando no meio de campo Aí vai pra frente, toca, volta a bola pra trás Pro zagueiro Parece que tá lutando pelo empate já Nem é o Lucha mais Nem é o Lucha mais Toda vez que o Renato Augusto pega na bola Eu fico com medo de alguém dar uma batida nele e já se machucar Ele parece de vidro pra mim Toda vez que o Renato pega na bola Ele fica, não bate nele, não bate nele Porque ele sabe que se bater nele pode se machucar a qualquer momento E eu gosto dele, mas é de vidro Tem jogadores no futebol que são de vidro Ainda mais com 35 anos Meu Deus, não dá pra deixar o Cano antecipar, velho Ele tá perdendo mão de novo Pô, o Cássio é goleiro, pode pegar com a mão, né? O cara cabeceou o Luceiro, cabeceou a bola agora, perdeu mão de novo Ó, o Cássio pode pegar com a mão O goleiro eu acho que pode ainda Pode, hein? É onde eu sei sim Pelo amor de Deus O cara tá reclamando de mão Ele cabeceou pro gol, o Cássio pegou e reclamou de mão Parece que o jogador tá se poupando, sabe? Não vou correr agora Sim, não vou correr agora Vou deixar pro segundo tempo Mas antes de deixar pro segundo tempo a gente vai sair perdendo Voivoda 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 ficou nervoso com esse lance Pô, eu tô mais nervoso que ele, velho Eu não tô nem jogando, velho E o Yuri pedindo pra o pessoal Adiantar, né? Adiantar, acionar, velho Porque se não vai ficar só assim, ó Vai ver os caras de novo Vai ver os caras de novo, ó Ó lá Ó lá, bola na área de novo Meu Deus do céu Quase tomamos um gol, velho Bateu na trave? Não, ele deu o escanteio Revalou Ele deu o escanteio ainda pro Fortaleza Nossa, velho O cara cabeceou, quase fez o gol Deixa eu ver o que aconteceu Nossa, bateu no Fagner, mano O Lucero cabeceou, bateu no Fagner Foi pra fora, mano Nossa senhora, velho Eu tô falando pra você Que a gente acabou de falar Tem que pressionar, velho Não pode deixar os caras fazerem o que quer, mano Pô, o Corinthians é foda O Corinthians não fica marcando em zona Fica tipo Só cerca, 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 cerca e nada, velho Não dá o bote Ataca os caras O Corinthians Ataca os caras Porque se não atacar os caras Os caras não vão ficar com medo Os caras vão ficar indo pra cima Tem que dar um perigo lá pros caras Eita, pô Os caras também estão de brincadeira, não Ah, o Iroberto derrubou sozinho A Rosa Como é que você erra um gol desse, Iroberto? Como é que você erra um gol desse, Iroberto? Pelo amor de Deus A gente, primeira boa que não chega no gol Ah, não dá, velho Olha o gol que ele Ah, não, velho Como é que ele bateu? Pô, né? Quase não chega, velho Quando não chega a primeira Faz o gol, Iroberto Vai pro abraço, velho Sozinho 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 Sem marcação Sem nada Escolhe um canto e bate, porra Meu Deus do céu Pode ver que agora o cara vai ficar em choque um pouquinho agora Ah, sim, né? Sabe que se der a oportunidade a gente faz É, faz não, né? Erra Tenta Tenta Não dá, velho O Iroberto, pô Eu gosto dele Mas, pô, ele erra muito o gol, velho Sabe o que acontece? O que eu fico revoltado quando eu perco um gol na decisão dessa Porque, mano Faz falta Faz falta É um golzinho que faz falta Tipo assim Não é um jogo normal Não é um jogo de brincadeira brasileiro Que, ah Tá bom Vai ter vários jogos pra resolver Aí não, filho Aí, pô Se faz um a zero Bota a pressão pros caras Faz o time dos caras abrir Entendeu? Sim Porque os caras estão jogando certinho agora Mas, às vezes, eles tomam um gol De repente, eles desesperam um pouco E vai pra frente que nem louco Só que a gente perde um gol desse aí, velho O cara sozinho O cara sozinho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, urras Ah, pro Renato Augusto Você manda uma bola dessa Você tá querendo matar o velho Tá querendo matar o velho O Rosman tem uma bola pra o Renato Augusto E vai matar o velho Ele tem 35 anos Lá não Eita, juiz Aí, juiz Cartão Cartão, juiz Cartão vermelhinho, hein Pode pintar Amarelo só, juiz Você tá de sacanagem Esse Marco é chato, né O cara quase quebrou a perna do Moscardo no carrinho agora Cadê o vermelho, juiz Esquecendo o vestiário? Chegou atrasado Olha lá, olha lá, juiz Olha lá, juiz Olha o louco, juiz É pra vermelho sair, juiz Opa Vermelho, juiz Olha a altura que foi Pra vermelho, juiz Pra vermelho Cadê o VAR? Ó, cadê o VAR? Ó Tempo de quebrar a perna do Moscardo Pô, o moleque não fez 18 anos esses dias Tem nem uma semana Fecha Fecha, mano Vamos tirar, vamos tirar Meu Deus do céu Cássio, meu Deus do céu Pô, mano Olha aí, os caras deixam o Cássio Mano, coitado do Cássio, velho Toda hora tem que defender sozinho Olha isso Deixaram o Pikachu chutar sozinho, mano Que defesa E foi igualzinho o primeiro gol que nós tomou Pelo Campeonato Brasileiro Lembra que nós tomamos um gol desse jeito dele? Porque o Bidu falha, ele chutou desse jeito E o Cássio tomou Pô, não é possível, velho Olha a defesa que o Cássio fez O Cássio sempre tá salvando o Corinthians Por causa da... Onde que é? Lateral aonde? Que lateral foi? Esquerda de novo Sai, 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 sai Escanteio Cássio de novo Meu Deus do céu, mano Escanteio O Cássio pegou de novo, velho Carmo, que pressão, velho Mano, não dá Lateral esquerda do Corinthians Não dá, velho Ah, não dá, velho Que raiva, velho Que raiva que eu fico, velho Transtornar de raiva Não é possível Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Que pressão dos caras, velho Cinquenta bolas chutadas A bola pegou no... O Cássio quase tomou Que a bola bateu Subiu demais, velho Quase que ele tomou o gol Caramba, velho O que foi isso? Ali do Cássio é foda Mas a bola desviou O gol é grande pra caramba, né O Cássio é gigante Mas... Nossa, acalma o jogo Ele bateu na trava Sim, ele bateu na trava Acalma o jogo Quase Olha isso, ó Ela desviou E quase matou ele, ó Eu não sei se foi a trava Não sei se foi a mão dele Que pegou na bola Eu acho que foi a mão dele Olha isso E a pressão Olha isso Nossa senhora O gol tava aberto O gol tava aberto Ele não ia chegar nunca Nunca O gol tava aberto Ó, agora vai mostrar melhor Olha o Tio Chico Jogando contra o Papazimone Foi o Cássio Foi o Cássio que tirou O Tio Chico é tão... Tá tão azar no final da carreira Mano, sempre gostei do Fábio Santos O Fábio Santos tá sempre azar Tá tão azar na carreira O Cássio fez um gol contra O Cássio teve que se matar Pra pegar a bola dele Pegou nele do Tio Chico Se recuperou no lance Sai, 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 sai Sai Foi nada, foi nada Ah Gol dos caras Pikachu, velho Pelo amor de Deus Olha que bate e rebate A bola sobrou pros caras, velho Gol dos caras, velho Porra, velho Ah, vai tomar no... Porra, velho Não acredito nisso, velho Olha que bate e rebate Que lance ridículo, velho Começo do segundo tempo, velho Ah, ganha de quem? Tio Chico de novo, né? Cara, o Tio Chico não serve nem pra tirar uma bola, velho Olha isso Ó, ele deu um chute no Vaco sozinho, velho Não, você... Pô, tô muito puto, velho Não, o Fábio Santos é sacanagem, velho Tio Chico é sacanagem legal Uns 40, 45 minutos pra empatar esse jogo aí Tentar levar pro Perno Tentar levar pro Perno Tentar E é o que o Corinthians parece que quis Desde o começo do jogo Vai um cafezinho aqui Pra ver se dá uma acalmada aqui Que, pô, 1-0 pros caras Mais um gol tomado na esquerda Até o final do ano Vai tomar mais 8 mil gols na esquerda Tudo por quê? Por causa do Tio Chico, Fábio Santos Que, pô, não aguenta mais Vai buscar de novo Outro escanteio pros caras Outro Mais um de 5 bilhões de escanteio já teve pros caras Mais um Ele de novo 2-0 pros caras Acabou, né, gente? Acabou Puta que pariu É muita falha, mano Sempre na esquerda É, o gol sempre sai na esquerda Sempre quer sair na esquerda Olha lá Mais um, 2-0 Agora como é que não é buscar dois gols? Olha lá Olha como que é Olha isso Olha lá na esquerda de novo Olha o Tio Chico Olha o Tio Chico Outro gol nas costas de Fábio Santos, velho Os gols sai tudo nas costas de Fábio Santos Olha que tempo de bola horrível, velho Não, é ele de novo É ele de novo, velho Você falou Nem tinha prestado atenção Mas foi na esquerda de novo Tio Chico de novo E ele fica puto ainda, velho Olha lá Olha lá Ele fica puto, mano A costa do Fábio Santos É os gols mais cantados do Corinthians É na costa do Fábio Santos A gente perdeu a vaga na final Agora perdeu de novo Nas costas de Fábio Santos de novo Dois gols já, velho Dois gols Não tem o que fazer A lateral esquerda do Corinthians, mano Até o final do ano vai ser desse jeito Joga na esquerda que é gol Tanto o Bidu quanto o Fábio Santos Não tem como O Tio Chico não dá O Bidu também não dá E ninguém dá, velho Acabou, né, velho Pô, tô triste, mano Acabou, acabou Acabou Você ainda é coritiano Você não acredita? Como é que acredita num time que Esse ano tá uma vergonha? Pô, não estamos classificados pra nada, velho Ano que vem, velho Não, tô triste, né Pra não dizer vergonhoso Eu também tô triste, mano É porque assim O coritiano esse ano Já tá esperando isso Então, pra gente que é coritiano A gente tá assistindo todos os jogos Desse mesmo jeito Rezando que o Cássio faça um milagre E rezando que o outro time Não consiga fazer gol Porque o nosso time é assim Raramente consegue fazer um gol É cada vez mais difícil Assistir o jogo do Corinthians Pô, tá esse ano Tá difícil assistir o jogo do Corinthians Esse ano aqui, mano Eu juro você Todo jogo é, mano É um infarto que você tem, velho Pô, é Pô, a gente tá acostumado a sofrer, mano Mas sofrer jogando, tá ligado? Agora sofrer só tomando ataque Olha lá Vem os caras de novo, velho Olha lá Tome bola na área, ó Cássio de novo Tipo assim Sofrer jogando Agora esse ano aqui é sofrer Deixando só os caras jogarem Os caras jogam E chutam a bola no gol E Cássio defende pro lado E a bola passa do lado E joga a bola na área Aí a bola vai na cota Chico, gol A bola vai na cota Chico, gol A bola vai na cota Chico, gol E aí, pô, quem é que aguenta, velho? Quem é que aguenta nenhuma Mano, eu, pô Sou gaviões da Fiel Já fui gaviões da Fiel Já, pô, já Pô, já vi muito jogo no estádio Já, pô, já sofri muito Mas esse ano tá Mano, tá triste Mano, tá triste de ver o jogo do Corinthians Triste Mano, o Menezes é o primeiro jogo dele Na beira do campo Mas também não tem culpa nenhuma É uma bagunça do Corinthians Uma bagunça A culpa é de Duílio, Monteiro Alves Que é um Pior presidente da história do clube Pior Eu já Eu nasci em 90 E pra mim, o pior presidente Tem o do Alívio Que foi um desurraçou pelo Corinthians Mas o Duílio Pelo amor de Deus, velho Duílio Fora essa Essa renovação em transparência aí Que já não sabe como que é O sonho acabou, presidente O cara não quer mais jogo, né? Acabou Acabou O cara acabou Sabe o cara cai no chão Aquele típico do futebol brasileiro O cara cai no chão O goleiro cai no chão O goleiro desmaia O goleiro cai no chão Rebola Demora mó o tempo pra bater o tiro de meta E aí Ai, cai no chão Ai, 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 ai Ui, 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 ui Nossa, olha o tio Chico, mano Olha que vergonha, velho Mano, olha o pensamento dele Como tá errado esse lance Olha o segundo Mano, tá a moção Repetindo o segundo gol Olha como o pensamento do tio Chico Tá errado, velho É incrível ele, mano Tipo assim É incrível Ele tá muito errado O cara tá nas costas dele Ele tá lá grudando Ele tá no bolo com quatro zagueiras ali Todo mundo fechado Ele tá junto com os dois zagueiros Ele não olha as costas dele, velho Quando ele vai olhar Ele vai pular desatrasado Ele não é fez assim depois que acaba o jogo Que toma o gol Faz assim, ó Juro, não sei Mano, eu fico revoltado Nos últimos jogos que eu contei Foi todos os gols na lateral esquerda Todos os gols na lateral esquerda Quanto o Grêmio Foi quatro gols na lateral esquerda Quatro gols na Arena Corinthians Pela lateral esquerda Quanto o Fortaleza No primeiro jogo da sede final Um gol pela lateral esquerda Que foi escanteio Mas foi em cima do tio Chico Quanto o São Paulo Dois gols pela esquerda Agora, dois gols pela esquerda Mano, não dá, velho E aí, sabe o que eu fico revoltado? Porque a gente vai ficar xingando o tio Chico Tá? Com o pé dele É Ele falhou, falhou Mas e o presidente Que tá com esse cara Desde o começo do ano E não contratou ninguém Pra lateral esquerda, mano A gente perdeu todos os títulos Todos os campeonatos Do mesmo jeito Do mesmo jeito Aí sabe quem que fica com raiva? É o torcedor E aí, agora nós estamos sendo eliminados Não vamos Não estamos na Copa do Brasil Não estamos na Libertadores O time não foi contratar um técnico de novo agora Já era pra ter mandado o Luxemburgo faz tempo Fora Embora Nunca mandou Demorou cinco anos pra mandar o Luxemburgo embora Por causa Temosia da diretoria Aí a gente reclama? Nós que é errado ainda Nós que é errado Não, o torcedor reclama e é errado Ai, não é pra reclamar Porque sabe qual que faz essa Copa do Duílio? É porque eu fiz não sei quanto Fiz um bilhão de dinheiro Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu não acredito Vendeu todo mundo que tinha que vender Deixou o Corinthians desse jeito aí Eu tô muito triste, mano Eu tô num misto de vontade de chorar com raiva Porque, meu A gente não disputou nenhum título esse ano Ah, mas chegou nas cenas finais da Copa do Brasil Passa Atlético Mineiro e Remo Remo na primeira fase Nas oitavas de final Atlético Mineiro Nas quartas de final América Mineiro Tudo nos pênaltis Tudo nos pênaltis Aí pegamos São Paulo lá Ganhamos dentro de casa Já tomando uma pressão Tô com raiva Até o time é ruim É ruim Mas é a diretoria, mano O planejamento da diretoria Esse ano, mano Afundou o Corinthians de uma tal forma Esse ano aqui Foi o ano mais triste Pra mim Pra torcer pro Corinthians Na nossa vida Na minha vida, pelo menos Ah, mas teve vários tempos lá atrás Mas eu não era vivo De 90 pra cá Até os anos de rebaixamento O time parecia que era um pouco mais organizado Parecia que criava mais ainda E eu vi o rebaixamento de perto Porque eu fui pro estado de vários jogos Mas parece que criava um pouquinho mais Era ruim O time era ruim Era ruim, feitinha de ruim Mas esse ano aqui, mano Tá demais, velho O time não é ruim Mas ele não sabe jogar Tipo assim Tanto treinador Tanta falta de padrão tático no time Que tem anos que o Pikachu é ponto direito Ele joga muito bem Sempre faz gol Fez gol pelo Vasco Todo time que ele passou Jogando com ponto Fazia gol no Paissandu Fazia gol pelo Vasco No Vasco, mano Era que atacar no cartório Era certeza de gol No Fortaleza Na primeira passagem De ele sair e voltar Pode atacar Vai ele no jogo Dentro de casa Sempre saia gol dele E hoje de novo saia gol dele É uma jogadinha cantada Do Fortaleza Mas não assim Sabia que o lado esquerdo Com o Tio Chico É ridículo Até a lateral direita Fez gol hoje De cabeça Descanteio Um posicionamento ridículo De Tio Chico Fábio Santos Pelo amor de Deus, mano Se fosse ele Eu falo assim Tá acabando o ano Traga alguém na base aí Deixa, deixa Eu tô desgastado Eu tô desgastado A torcida Tipo assim Tá esquecendo os seis títulos Que eu ganhei no time No clube Não, ele ganhou seis títulos Pro Corinthians Mas ainda quando ele era novo Agora não dá mais, velho Tá vergonhoso Ver ele em campo, velho Esse Juliano fede de ruim também Esse cintura de cimento Do Juliano fede de ruim Fica fede de ruim Tipo assim A bola passa Meu Deus Isso aí não, velho Pelo amor de Deus Tem cara que cheira gol Que a bola chega nele Ele sabe fazer gol Tem os caras que fede de ruim Que a bola fala assim Meu Deus Esse cara é muito ruim Deixa quieto Melhor não Melhor não E as duas sendo massacradas Pelo adversário Tipo assim Jogamos Não, é triste Ver o Corinthians Que é um time gigante Nessa situação Porque assim Nós que é torcedor corintiano A gente só pede raça Pros caras Mas a gente conseguiu Ser dominado pelo São Paulo Dentro da Arena Corinthians Ganhando porque O Renato Augusto Achou dois gols A verdade foi essa Depois Segundo jogo Meu Deus Nem viu a bola Nem viu a cor da bola Os caras jogaram melhor Que a gente milhares de vezes Mereceu ir pra final Até que foi campeão E agora A gente viu o Fortaleza Da nossa Arena Jogar bem melhor que a gente E agora Estamos vendo o Fortaleza Na casa deles Também humilhar a gente E o jogo está acabando Agora a gente tem Sabe o que é que fazer? Ligar pra não ser rebaixado O presidente dos caras É muito O presidente dos caras O presidente dos caras É muito Mas isso daí Passa por gestão O planejamento O técnico tem dois anos No cargo Então só carimba É essa questão Que a gente fala De planejamento É dar tempo Para o técnico Trabalhar É um time bem treinado Sabe o que está fazendo Dentro de campo A gente não sabe O que é isso faz tempo Não faz tempo É Lázaro Faz tempo É Lázaro É Osmalóis É o time sem Um padrão de jogo A gente não sabe Com certeza Afirmar quem é o titular Porque cada hora É um jogador diferente Nossa olha isso Olha essa bola E no papel O time não é ruim Não é ruim não Olha isso Olha os caras Fazendo a mesma coisa Que nós Mas se é os caras Os caras falam gol Que nem fez Não os caras merecem A gente fala muito A gente fica muito Preso ao nosso time Coração Mas os caras merecem Os caras jogaram melhor Nos dois jogos Nos dois jogos Ah mas é isso Já era para ter Se eliminado Com o estúdio antes A gente tem que Agradecer a Cássio Que naquele dia E a trave Porque não merecia Nem estar aí Não merecia nem estar Nessa fase aí Vou falar um negócio aqui Preste bem atenção A justiça do futebol Não falha O Corinthians passou Três fases na Copa do Brasil Pelos pênaltis Quando pegou o São Paulo Bem mais treinado Perdemos A gente passou De todas as fases Da Sul-Americana Sem querer ganhar E ainda ganhamos Nos pênaltis Na última Das quartas de final Sem merecer ganhar E agora Está sendo feita a justiça A justiça do futebol O Mano Menezes Já falou uma coisa Daí Os deuses do futebol Nós não jogamos nada Nessas duas partidas E contra o São Paulo Também não jogou nada E fomos eliminados E coincidência de novo Eliminado de novo Por 2x0 de novo 2x0 de novo Só que a diferença É que lá Nós contra o São Paulo Não levamos a vantagem Um gol Ainda não levou A vontade nenhuma Espero que vocês Se inscrevam no canal E deixem aquele like Porque eu estou muito triste Mas o seu like Vai me deixar feliz É nóis Até o próximo vídeo